E hoje eu estou muito feliz, vou realizar um grande sonho, um sonho meu, um sonho do Pedro, né, que é dar um conforto melhor para as meninas. Gente, estamos chegando aqui na loja. Vocês têm noção do que é já? Sim, eu sei que tem. Chegamos. Gente, viemos pegar o carro. Nossa, estou passando no meu cabelo. Está todo precinho. É, ela não passou aqui. E é que eu já estava assinando todos os papéis, né, para o carro ser meu. Gente, demorou um pouquinho de entrada nele no começo do ano, mas peguei as chaves do nosso carro. E esse foi o carro escolhido. Ele é o Creta, tá? 2023, 2024. Gente, coisa mais linda esse carro. Muito feliz, muito feliz. Graças a Deus, né, mais uma conquista aí. Carro dos meus sonhos. Ele, ela já está até lá no banco de trás. Chegamos aqui na casa da minha mãe. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades desse carro. É, aqui, né, tudo certinho. Pedro já lavou ele. É, aqui também é para música, né, tipo, aumentar volume. Olha lá, eu estou aumentando ali, ó. Aqui é para falar também, tem o comando de voz. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. Gente, esse carro, ele é muito esterichete. Jesus! Não! Gente, quase voou água aqui dentro. Esse carro é doido. Pronto. Ai, gente, que doido. O Pedro lavando o carro e diz que abriu essa parte aqui. Enfim, né, limpar aqui e já volto. Todo aqui o teto solar. A tela no fundo. Já tem o cadeirão ali da Helena. Logo terá o edeloísa. Mas aqui também tem a opção, né, de abrir e fechar. Esse aqui é a emergência, né? Polícia! Socorro! Gente, esse carro, ele é muito completo. Aqui a luz, tudo certinho, ó. As luzes. Aqui também a luz, só que da porta, né, dali. Aí aqui tem a janelinha, os espelhos. Uma luzinha também. Esse carro, ele está tão novinho, ele só tem... Ele tinha, né, quando a gente pegou ele. 450km rodado. Que é muito pouco, tá, gente? É praticamente um carro novo. Mas ele, né, tinha um outro dono. O dono comprou e depois já trocou, né? Ou, sei lá, vendeu. Tanto que, ó, está tudo aqui, ó, no plástico. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí. Está tudo no plástico, gente, ó. Ele ainda está todo plastificado. A gente também não vai tirar. Mas está tudo bem plastificado. Até aqui, ó. Está plastificado também, ó. Que também não vamos tirar. Não somos bestas. Aqui é o... A mídia, né? Ah, tá. Olha aqui. Aqui é a mídia dele. Tem um mapa para a gente... A gente já selecionou aqui, né? A casa do meu pai como casa. Enfim. Aí tem um mapa. Tem um rádio dele aqui também. Mídia, né? Enfim, tudo certinho. Aqui também tem como a gente fazer ligação, né? E atender por aí também. É um carro bem completo, gente. Esse aqui é o painel dele, ó. Lindo, perfeito, maravilhoso. Gente, o legal desse carro é que ele tem câmeras, tá? Tanto na lateral, em cima, via satélite essa aqui. Vou colocar aqui as do retrovisor. Tem as do retrovisor, ó. Isso é quando ele está virado para trás. Quando você está para andar para frente, está parado, tem como você colocar os retrovisores virados para frente, ó. A câmera gira. É. Mostra. Aí tem... Essa aqui é só a traseira. A traseira. Aí tem ele aqui, panorâmico. Deixa eu colocar ele aqui. Tem o panorâmico também. Ó. Da traseira dele. De perto e dos retrovisores. Aí quando você empata na dinâmica, ela tem mais opções. Você ia para frente? Ia para frente, não tem? Eu tenho essa aqui, que é a da frente. Essa é a da frente. E tem a panorâmica da frente também. E também tem a câmera dali, ó. Da seta. Olha só. Então você não invade a pista, né? Em vez de quem está vindo, então é bem massa isso aí. E ele também apita se você invade a linha. E também ele... Tem piloto automático. Tem piloto automático. Quando você estiver viajando, você deixa ele um pouquinho assim, só para você descansar seus braços. Não tirar, né gente? Vamos dormir e deixar o carro dirigindo. Óbvio que não, né? E eu sei que haverá críticas e pessoas falando. Enfim. Até quando eu anunciei a gravidez da Heloísa, falaram que eu não ia conquistar nada. E que eu ia ser cheia de filhos. Mas Deus nunca te dá um fardo maior do que você possa carregar. E graças a Deus eu consegui realizar mais esse sonho de um carro. Que era o meu sonho, gente. Esse carro. Desde quando eu vi ele, que ele lançou. Eu falei, nossa, ele é muito lindo. E eu olhei ele assim. A publicação dele lá no Facebook. E falei, ai gente, se esse carro fosse meu. E então eu coloquei na minha cabeça isso. Que eu iria juntar. Eu não ia gastar com futilidades. Eu não ia comprar bolsa de marca. Sapato de marca. Eu não ia ficar esbanjando dinheiro aí. E sim, eu ia atrás desse foco, desse objetivo. Então eu comecei a juntar dinheiro. Não consegui juntar todo o dinheiro para dar. De entrada nele. Então eu precisei financiar 50 mil com o banco. Mas ia ser até a gente vender aquele outro carro. Que a gente já colocou a venda. E assim que a gente vender, a gente quita esse carro. E é isso, gente. Graças a Deus. Tudo pensado, planejado. Não é uma coisa, um passo maior do que a perna. Porque tudo que eu vou fazer, eu penso antes. Se há possibilidade disso acontecer. Da gente não ficar endividado. Da gente não ficar devendo. Então, eu pensei assim. Vamos juntar metade do valor. E depois vender o outro carro. E quitar esse. E foi isso. E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Desde quando eu completei 18 anos. E eu pude tirar meu cartão. Meu tão sonhado cartão. Fazer minha continha. Eu comecei a juntar dinheiro. E foi daí que começou todo esse sonho. De ter uma casa. De ter um lugar meu. Lá quando eu tinha 18 anos. Eu comecei a juntar. Eu não gastava com nada, gente. Eu não gastava com bolsas. Poderia, né? Porque é um luxo que eu poderia me dar. Bolsa, sapato, celular caro. Enfim. Eu nunca me importei pra isso. Esse ano que eu fui trocar meu celular. É pra um lançamento, né? Um novo, né? Porque eu sempre tive os celulares passados. Tanto que até esse ano eu tinha o 12. E já estamos no 15, né? Então eu sempre... Eu sempre não liguei pra isso. Porque o meu foco era outras coisas maiores. Do que ter uma bolsa. Uma pulseira da Pandora. Do que ter um relógio de marca. Enfim. Pra mim isso daí era besteira. Eu não gastava meu dinheiro com isso. E não gasto ainda. Porque eu não vejo nenhuma necessidade. Entre essas coisas, gente. Enfim. Todo o dinheiro que eu pegava. Eu comecei a juntar, né? E aí depois veio essa oportunidade dos jogos. Hoje, graças a Deus, eu consigo ganhar com jogos jogando. Tá bom? Se um dia eu parar de divulgar e falar. Gente, eu tô continuando ganhando. É porque eu jogo. Eu mostro os meus ganhos que eu faço. Eu não pego conta, demonstração. Conta que é um dinheiro fake pra jogar. Eu jogo com meu dinheiro. Então se eu perder, eu perco ali. Se eu ganhar, eu ganho também. Eu já zerei banca de 4 mil reais já. Já ganhei 5 mil reais já. Então é isso. É um dia de cada vez. É um dia a gente perde. Outro dia a gente ganha. E não é só ganhando, né? Que a gente se vive também. Então já perdi muito dinheiro também com jogos. Mas eu aprendi que a gente não deve se prender a isso. E não achar que a gente vai ficar rico. Porque eu falo pra vocês. Eu fui num evento que eu vi as pessoas ganhando ali tipo 15, 16 mil. Eu fiquei tipo, será que eu consigo? E fui e perdi o meu dinheiro. Então eu acho que a gente não deve se prender a isso. Não se prender a ganhos das pessoas. Porque você pode não ter a mesma sorte. Eu não tava com sorte naquele momento. Então eu perdi. Aí depois eu fui jogar. Eu consegui até ali uns mil, dois mil. Mas nada do que eu perdi, né gente? Só explicando pra vocês. Nada é tão fácil. Nada vem fácil. Se fosse assim. Se jogos fosse tão fácil assim. Ninguém ia tá trabalhando. Ninguém ia tá em faculdade. Ninguém ia tá em lugar nenhum. E pra gente ter alguma coisa. A gente tem que correr atrás. A gente tem que abrir mão de várias coisas. De várias coisas que a gente queria comprar. Pra focar numa coisa só, gente. É isso. É foco, determinação. E foi isso que eu tive pra eu comprar esse carro. Foi foco, determinação e muita luta. Mas é isso, gente. Muito feliz. Só vou mostrar pra vocês a sua conquista. É incrível. E se Deus quiser, tem mais. Primeira abastecida do carro, gente. Nossa, esse ar tá muito gelado. Passamos aqui no posto. Ai, que tutupi. Tão lindo. Eu não vou dirigir hoje porque, gente, eu não tenho prática. Com o carro assim. Eu pegava mais carro manual, né? Que você tem a marcha. Esse aqui já é tudo automático. Mas eu vou pegar a prática tudo certinho. E vou dirigir. Levar a Helena pro shopping. Hello. É isso. Muito lindo esse carro. Tchau.